Já tô aqui, medindo a pressão, sinaizinhos vitais, gostoso tá ali me seguindo, acompanhando a gata, e estamos aqui. Com muita sede, muita sede mesmo. E a fome nem se fala. Não sei se minha pressão vai dar baixa, mas tô me sentindo bem fraca e com dor de cabeça. É quiterígio. Como fala o nome? Piterígio. Piterígio. Nesse olho aqui, ó. E aqui concordando com todas as informações que a senhora me passou, tá? Na última linha. Pronto, pode poupar. E olha como a gata está. Deu um trabalho aqui, hein, pra tampar a minha juba toda. Duas toquinhas. O muzão tem vergonha de eu ficar gravando. Ternuro?